Goleiro! Quem foi melhor? Dida, Raul, Fábio ou qualquer outro? Outros, nomes. Eram tantos bons goleiros, né? Começando com o Raul, Paulo César Borges. Com o Raul na directo 60, né? Mas vieram grandes goleiros para o Cruzeiro na época, né? Dida, para mim, foi sensacional. O Fábio, pelo tanto tempo que ele jogou no Cruzeiro também, foi extraordinário. Extraordinário o Fábio, né? Evidentemente que ele falhou algumas oportunidades, como todos falham, né? Não tem goleiro que não falha, né? Então, Dida, Raul, Fábio, né? Qual que seria o quarto aí? O Gomes. O Gomes, né? Que teve uma atuação boa no Gomes. Começou contra o São Paulo, no jogo contra o São Paulo. Eles colocaram, faltou o goleiro do Cruzeiro, não sei qual que era. O Gomes teve um que era brigador, que morreu há pouco tempo, né? Luiz Antônio. Luiz Antônio, né? Era bom para brigar. Ele era terrível. Terrível. Era para brigar. É isso. Fez uma boa passagem no Cruzeiro. Teve um Cruzeiro e Atlético, que esse Luiz Antônio arrumou de confusão. Exatamente. Ele, Carlos Alberto Seixas, né? Isso. Eles faziam confusão, né? Era um terrível. Então, foi um grande goleiro também, né? O Hélio, foi também uma passagem boa, né? O Cruzeiro. Aquele que... Paulo César Borja. O César Borja, né? O César Borja tem uma boa passagem. Ele falhou naquele gol do Palmeiras contra o Cruzeiro. E o Palmeiras foi campeão na Copa do Brasil, né? Ele falhou, infelizmente, ele falhou naquela... O goleiro que nunca falhou, nunca jogou. É, não foi. Aquele gol foi do Azeia? Foi do Azeia. Foi, não foi? Ele rebate a cobrança de falta, se não me engano, do Aze, no rodapé da tarde. Dava o Paulo César, mas é normal, né? E treinador? Foi o grande treinador do Cruzeiro. A gente não tinha, assim, um contato direto, né? Era difícil a gente ter. Alguns mais, outros menos, assim. É, eu acho que o famoso, o Zezé Moreira foi famoso na época, né? O que fez o time, o irmão do Zezé Moreira. Ayrton Moreira. Ayrton Moreira, que fez aquele time do Cruzeiro, aquele time máximo do Cruzeiro, na década de 60 também. O seu Enio também. O seu Enio Andrade era sensacional, né? O cara deu o título de 91 para o Cruzeiro, da Supercopa, que era grande Copa. Campeões da Copa Libertadores da América. Não é hoje. Hoje é um grande exibir, um grande torneio, a Copa Libertadores, mas joga lá o time da Bolívia. O quinto da Venezuela, né, Roberto? É, Venezuela, Bolívia, quer dizer, uns times ruins, né, que não tem... Naquela época, não, eram os... Eram poucos. Os vencedores da Copa Libertadores. O Vanderlei, Luxemburgo, tá? O Vanderlei foi também muito braço. Essa prateleira. É, na prateleira foi sensacional, né? Ele fez o Cruzeiro para ser campeão em 2003, né? Ensinou o povo a jogar campeonato contra o Cruzeiro, né? Foi sensacional.